Fala galera, beleza? Estamos dando início a nossa super revisão de raciocínio lógico, tá certo? Que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito na sua preparação rumo a sua aprovação do concurso dos seus sonhos, beleza? E nessa primeira aula nós precisamos entender tabela verdade. Então eu vou passar em alguns pontos que são muito importantes que você compreenda, que são pontos que vão caminhar com a gente até o final do nosso curso, beleza? Mas principalmente para que você entenda as cinco tabelas verdade que a partir de hoje você precisa ter na ponta da sua língua, beleza? Show de bola! Então bora lá começar a nossa super revisão. Bom, a primeira coisa que eu quero que você compreenda, que tenha na sua mente, antes de falarmos o conceito de proposição, que é fundamental que você entenda, é que se você vai resolver muitas questões, entendeu? Você vai se deparar com outras nomenclaturas, tá? Então, por exemplo, estamos falando de raciocínio lógico. As bancas, de maneira geral, utilizam quatro outros nomes muito usados. Às vezes ela vai chamar de lógica proposicional, que é o nome mais usado. Às vezes ela vai chamar de lógica formal. Às vezes de lógica clássica, tá? E às vezes de lógica aristotélica. Então, todos esses quatro nomes, na medida que você resolve exercícios, você acaba se deparando com eles, beleza? Então, fique atento caso aconteça aí com você. Saiba que é o mesmo assunto, fechou? Bom, vamos lá. Dentro da lógica proposicional, o primeiro conceito que é muito importante que você tenha em mente, é o que nós chamamos de proposição, correto? Pensa comigo. No seu dia a dia, você passa muita informação e você recebe muita informação. E todas elas podem ser verdadeiras ou falsas, correto? Elas podem ter um sentido completo ou podem não ter um sentido completo. Isso faz parte do nosso dia a dia, tá? Então, eu vou pegar essa ideia e aí eu fiz um mini esquema aqui para que você entenda a essência do conceito de proposição. Nada mais é que sentenças declarativas, tá? Eu quero voltar um pouquinho no seguinte. Na língua portuguesa, você estuda quatro tipos de frases. Você estuda as frases declarativas, as frases interrogativas, as frases exclamativas e as frases imperativas, tá? Para o nosso conceito, tá? Para que aconteça o que nós vamos chamar de proposição, né? Nós temos que trabalhar com as sentenças declarativas, tá? Com as informações declarativas. Ou seja, são aquelas que podem ser classificadas em verdadeira ou falsa, tá? Então, para que você entenda, vai ser dado para você uma sentença, vai ser dado para você uma informação que pode ser classificada em verdadeira ou falsa, tá? Sendo assim, caso isso aconteça, você estará adiante do que chamamos de proposição, tá? Vamos pegar os nossos primeiros exemplos. Letra A. O mar fica nas montanhas, tá? Imagina, alguém chega para você e fala desse jeito. Olha, o mar fica nas montanhas. Foi passado para você uma informação que tem um sentido completo, porém, eu consigo classificar essa informação em falsa. Concorda comigo? O mar não fica nas montanhas, mas não deixa de ser uma proposição, correto? Segundo exemplo, Joana está em casa. Ó, alguém chega para você e fala, Joana está em casa. Você pode não saber quem é Joana, mas quem conhece Joana, pode afirmar se ela está em casa ou não. Ou seja, essa informação, ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Percebe? Na letra C. O valor da soma entre 4 e 5 é 9. Então, é, nesse caso aqui, ó, é uma sentença que eu consigo classificá-la em verdadeira. O valor lógico. Você vai perceber que cada questão, às vezes, ele fala assim, ó, determine o valor lógico. Toda vez que ele falar valor lógico, ele está te perguntando se aquela informação, ela é verdadeira ou falsa, correto? Nesse caso aqui da letra C, a gente consegue, com clareza, dizer que é uma informação verdadeira, tá? E na letra D, ó, Flávia foi ao cinema, tá? Foi passado essa informação para a gente, estamos diante de uma sentença declarativa e ela tem um sentido completo, tá? E eu não conheço Flávia, mas quem conhece Flávia consegue dizer para a gente se ela foi ou não ao cinema. Percebe? Então, é uma sentença que eu consigo classificá-la em verdadeira ou falsa. Então, sendo assim, se trata de uma proposição. O conceito precisa ficar muito claro para você. Por quê? A partir de agora, é diante disso que a gente começa a construir todo o nosso conteúdo, beleza? Bom, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá? Aí eu vou fazer um esqueminha para que você, de fato, não esqueça. Em resumo, tá? Proposição é uma sentença, é uma informação que possui um sentido completo. E essa informação, para ela ter um sentido completo, obrigatoriamente, ela precisa ter um verbo. Sacou a ideia? Então, ela precisa ter um verbo. Caso ela não tenha um verbo, então não é proposição, correto? Tá? Eu não estou dizendo que tudo que tem verbo é proposição. eu estou dizendo o contrário. Tá certo? Beleza? Bom, com base nesse esqueminha aqui, quando você volta nos nossos exemplos, vamos pegar só a letra B aqui, ó. Joana está em casa. Perceba que essa informação, ela tem um sentido completo, ela tem o seu verbo, entendeu? E eu consigo, assim, classificá-la em verdadeira ou falsa. Um detalhe que eu não te disse. Na hora de praticar exercícios, de maneira geral, você vai perceber que tem casos, como a letra C, que você consegue dizer o valor lógico daquela proposição, se ela é verdadeira ou falsa, você consegue dizer. Percebe aqui? Beleza. E tem casos, como a letra B, que você não consegue dizer se é verdadeira ou falsa, mas você entende que ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Então, existem esses dois casos na hora de praticar exercícios. Depois, com o tempo, eu vou falando isso para você. Bom, aí, depois que você tem a ideia em mente, é muito importante que você tenha ideia de quando é que não é proposição. Percebeu? E aí, depois, a gente vai fazer algumas questões e isso vai ficar muito claro para você. Vamos lá. Primeiro caso, as frases interrogativas, ou seja, as perguntas não são proposições, porque elas não passam no sentido completo. Eu não consigo dizer se isso é verdadeiro ou se é falso. Percebeu? Então, não é proposição. Então, exemplo, que horas são? E é claro que você lembra que as frases interrogativas, elas vêm acompanhadas desse símbolo aqui, da interrogação. Fechou? Muito bem. Segundo caso, as frases exclamativas, elas também não são proposições, são aquelas que passam um sentimento para a gente. Então, um exemplo, que fome. Então, não tem como eu classificar isso, se é verdadeiro ou se é falso. E aí, é claro que você sabe, essas frases, elas vêm acompanhadas do símbolo da exclamação. Então, interrogação, frases interrogativas e frases exclamativas não são proposições. Beleza? Terceiro caso, o que chamamos de frases imperativas, ou seja, são aquelas que expressam uma ordem para a gente. Exemplo, comece a trabalhar, vá estudar, pegue aquela cadeira para mim. Então, toda frase que passa a ideia de ordem não é proposição. Normalmente, ela vem acompanhada do ponto final. Beleza? Então, guarde esses três primeiros detalhes. Frases interrogativas, frases exclamativas e frases imperativas não são proposições. Então, aqui, na sua cabeça, você tem que ter o conceito de proposição bem definido e fazer um comparativo com aquilo que não é proposição. Tem mais. Tem mais dois tópicos que nós vamos ver agora do que não são proposições. Fechou? Agora, a gente vai ver mais dois tópicos, certo? Que também não são proposições. Tá? Um deles, praticamente, você não vai encontrar muito em questões, mas outro, muito. Por exemplo, o primeiro caso aqui, o nosso quarto tópico é o que nós chamamos de sentenças abertas. Sentenças abertas são aquelas informações que eu não consigo classificá-las em verdadeiro ou falso. Não tem como. Entendeu? E são aquelas sentenças que são acompanhadas pelo que chamamos de variáveis. E aí, nós temos dentro da língua portuguesa e nós temos dentro da matemática. Tá? E aí, como que eu entendo isso? Dentro da língua portuguesa, são aquelas frases que estão acompanhadas por ele, ela, aquele, aquela. Tá? Esses quatro tópicos aqui são os que você vai encontrar o tempo todo em provas. Tá certo? Então, vamos pegar o primeiro exemplo. Ele foi ao clube. Ele quem? Eu não sei quem foi ao clube. Então, é uma frase, é uma informação que eu não consigo classificá-la em verdadeiro ou falso. Beleza? Eu acho que ficou claro isso. Segundo exemplo, aquele carro é preto. Aquele carro, de qual carro que ele está falando? Percebe? Então, a gente não consegue dizer se o carro de fato é preto ou não. Então, são frases que eu não consigo classificá-las. Sendo assim, não são proposições. E dentro da matemática, que é mais comum você ouvir falar do que chamamos de variáveis, nós vamos encontrar x, y, z, t, entendeu? E assim por diante. Então, um exemplo simples. x mais 2 igual a 8, né? É uma sentença aberta. Eu não consigo classificar pelo simples fato de eu não conhecer o valor de x. Como eu não conheço o valor de x, eu não consigo dizer se de fato x mais 2 é igual a 8. Percebe? Então, eu não classifico isso aqui em verdadeiro ou falso. logo, não é proposição. Então, toda vez que você tiver pela frente o que chamamos de sentença aberta, não é proposição. E nós temos o último tópico que são o que chamamos de paradoxos. O que vem a ser isso? Provavelmente, ou você já viu em alguma questão ou leu em algum lugar, enfim, ou talvez você nunca teve contato com essa informação. É o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Eu coloquei três exemplos aqui que aí eu acho que vai ficar muito claro. São frases que é como se fossem assim, é como se elas fossem verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, aqui, letra A. O riso é uma coisa séria. Como que alguém está sorrindo e o riso pode ser uma coisa séria? Entendeu? É o oposto daquilo que a gente pensa ser uma verdade. Próximo exemplo. Estou cego e vejo. Como que alguém que está cego consegue ver, entendeu? Tudo isso é o que nós chamamos de paradoxos. Próximo exemplo. Já estou cheio de me sentir vazio. Percebeu a manha? Então, toda vez que você se deparar com algo nesse formato aqui, na hora você precisa lembrar. Opa, é paradoxo, logo, não é proposição. Certinho? Show. Então, na sua cabeça agora você tem o que é proposição e quando é que não é proposição. Beleza. Feito isso, nós vamos resolver agora duas questões. Duas questões só para a gente fechar essa parte e aí nós vamos rumo à tabela verdade. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar o padrão da tela aqui porque é um perfil de aula que é melhor para resolver exercícios, porque aí eu vou projetar as questões na tela e a gente vai comentar juntos. Fechou? Beleza, pessoal, vamos lá então. Vamos fazer duas questões específicas onde você já tem na sua cabeça o conceito de proposição e quando não é proposição. Beleza? Temos a nossa questão 1 aqui na tela que diz assim. Quantas das frases abaixo podem ser consideradas proposições lógicas? Beleza? Bom, a primeira frase, a primeira informação que nós temos é Maria está em casa. Veja, eu não sei quem é Maria, mas é uma frase que tem um sentido completo. Mesmo que eu não conheça, quem conhece Maria pode afirmar se essa informação ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, o item 1 está correto, certo? É a proposição. Agora, quando eu vejo o item 2, hoje é domingo de Natal é uma pergunta, é uma frase interrogativa. Então, não é proposição. Então, item 2 não é. O item 3 ele coloca assim, vá logo estudar. Você concorda que está expressando para a gente aqui uma ordem? Então, ordem não é proposição, beleza? Então, o item 3 não é proposição. Agora, olha o item 4. Ela veio de manhã e logo foi embora. Ela quem? Aqui se trata de uma sentença aberta como nós vimos. E sentença aberta não é proposição. Então, o item 4 não é proposição. Já o item 5 ele fala assim, a areia da praia é macia. Tá? Eu posso não conhecer a praia, eu posso não saber se a areia da praia é macia ou não. Mas eu posso fazer uma pesquisa no Google ou eu perguntar alguém que já foi à praia que ela vai me dizer se essa informação é verdadeira ou falsa. Então, eu consigo classificá-la. Logo, é proposição. Deixando claro o seguinte, gente, veja que a frase ela tem um sentido completo e ela possui verbo, beleza? Então, nesse caso, nós temos o item 1 e o item 5 como sendo uma proposição, logo, letra B, certo? Apenas duas. Então, veja que é muito tranquilo. A notícia ruim é que esse tipo de questão quase não é cobrado, tá? Mas aqui é o pontapé inicial para que você entenda a lógica como um todo. Então, vamos para a nossa próxima questão. Ela diz assim, considera as seguintes frases. A primeira, ele foi o melhor jogador de futebol. Mas antes, ele passa para a gente aqui três frases, tá? E aí, nas alternativas, ele está dizendo o seguinte, é verdade que, veja que pelas alternativas, ele quer que você identifique aquelas que são sentenças abertas, certo? Aquelas que são sentenças abertas, ou seja, aquelas frases que não são proposições. então, por exemplo, o item 1, ele diz assim, ele foi o melhor jogador de futebol de 2015. Ele quem? Então, veja, é uma sentença aberta, lembra? Então, nesse caso, o item 1 está correto, não é proposição. O item 2, ele fala, x mais y é um número inteiro, é uma sentença aberta, eu não conheço x, eu não conheço y, então, eu não consigo classificar essa informação, tá? Logo, é uma sentença aberta, então, o item 2 também está correto. Agora, olha o item 3, João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Então, veja, eu não sei se foi de fato João da Silva, tá? Eu posso perguntar a uma pessoa, eu posso fazer uma pesquisa e descobrir, tá certo? Mas, é uma informação que eu consigo classificá-la em verdadeira ou falsa, então, é proposição. Não é uma sentença aberta, então, o item 3 está errado. Logo, nós temos dois itens que se trata de uma sentença aberta, então, ele fala, é verdade que apenas, olha a letra A, 1 e 2 são sentenças abertas, correto? Então, nós fizemos essas duas questões agora, só para fazer um fechamento do que nós vimos até então. E agora, de fato, nós vamos entender o que são conectivos, que é muito importante que você tenha em mente a sua nomenclatura e o seu símbolo e vamos entrar na tabela verdade e depois praticar exercícios. Fechou? Então, bora para o quadro. Voltando aqui, tendo a ideia do conceito de proposição e quando é que não é proposição, agora a gente começa a ir a águas mais profundas. Beleza? O primeiro tópico que eu preciso que você tenha em mente é o que nós chamamos de proposição composta. Os casos que nós vimos é o que nós chamamos de proposição simples e a diferença de um para o outro vai ficar muito claro para você agora. Beleza? Ó, proposição composta são proposições formadas por duas ou mais proposições simples e elas serão interligadas pelo que chamamos de conectivo lógico. Tá certo? E são cinco os casos que você precisa ter em mente. Tá certo? Eu não coloquei um exemplo aqui não, mas todos os exemplos que estão aqui embaixo de cada tópico é o que nós chamamos de proposição composta. Depois isso vai ficando ainda mais claro para você. Então vamos lá. Vamos entender o que nós chamamos de conectivos. A primeira coisa que eu quero te falar você precisa ter em mente a nomenclatura e a simbologia de cada um que eu vou te mostrando agora passo a passo. O primeiro caso que nós temos é o que chamamos de conjunção. Estamos falando do Ezinho e o seu símbolo é esse triângulo aqui mas ele não é fechado aqui embaixo. Beleza? Como que eu aplico isso? Exemplo. 2 é par e 3 é ímpar. Veja, eu estou diante de uma proposição composta formada a partir de duas proposições simples que estão interligadas pelo conectivo E chamado de conjunção. Beleza? É isso. Então esse é o primeiro caso que você precisa guardar. O segundo caso é o que nós chamamos de disjunção inclusiva. Estamos falando do OU e o seu símbolo é esse Vzinho aqui. Beleza? Exemplo. 3 é ímpar ou 4 é par. Fechou? Vamos ao terceiro caso. Temos o que chamamos de disjunção exclusiva. Muitos chamam de OU exclusivo. É o que nós falamos de OU, certo? O seu símbolo é esse Vzinho com o tracinho aqui embaixo. Exemplo. OU 2 é par ou 5 é ímpar. Tranquilo. Nós temos o quarto caso e é o caso que as bancas mais gostam. Você vai perceber que a gente vai trabalhar mais para frente muitas questões e que é o caso que a banca mais cobra. Vamos pensar assim. É o que nós chamamos de condicional que é o famoso se e então. O seu símbolo é essa setinha com um único sentido. Certo? Exemplo. Se 2 é par então 6 é par. Voltando. Se 2 é par então 6 é par. É um dos nossos exemplos. O quinto caso é o que nós chamamos de bicondicional. Que é o que a gente sempre fala se e somente se o seu símbolo é essa setinha com dois sentidos. E eu peguei o seguinte exemplo. 3 é ímpar se e somente se 4 é par. Pronto. Te apresentei os 5 conectivos que você precisa ter domínio. Conjunção que é o ezinho. Disjunção inclusiva que é o ou. Disjunção exclusiva que é o ou ou. Condicional que é o si então. e bicondicional que é o si e somente se. O nome e o símbolo de cada um você precisa ter na ponta da língua. Tá certo? Então a partir do momento que você tem essa ideia aqui agora a gente consegue passar pelas 5 tabelas verdade. Beleza? Chegamos no nosso momento. No momento das tabelas verdade que você precisa ter domínio de cada uma delas. Tá certo? Vamos falar a primeira tabela da conjunção. A tabela do e. Então mais uma vez eu estou frisando com você a nomenclatura e a simbologia do e. Para que você entenda melhor a tabela eu vou partir de um exemplo. Tá certo? Mas você vai perceber que tem questões que vai ter exemplo para você aplicar a tabela vai ter questões que ele vai pedir para você construir a tabela na bruta sem nenhum exemplo. Enfim. Uma série de coisas vai acontecer com você na hora de fazer exercício. mas é muito importante que você tenha na ponta da língua as cinco tabelas porque elas serão utilizadas o tempo todo. Então vejamos. O exemplo diz o seguinte. Uma empresa contrata funcionário que fale inglês e fale espanhol. A primeira coisa que você precisa ter em mente para você construir a tabela você vai partir de uma proposição composta. Esse é o primeiro passo que você precisa entender. Nesse caso aqui nós vamos ficar apenas com fale inglês e fale espanhol. E aí nós temos o hábito dentro da lógica de usarmos muita simbologia. Então nós vamos dar nomes às proposições simples envolvidas aqui. Por exemplo desculpa fale inglês nós vamos chamar por exemplo pela letra P de pato. e fale espanhol nós vamos chamar pela letra Q de queijo. Então dentro da lógica nós temos algumas letras que são usuais e duas delas são justamente as letras P e Q. Correto? Agora vamos ver o que nós vamos fazer com isso. As cinco tabelas que nós vamos trabalhar todas elas possuem quatro linhas. Depois eu vou te mostrar que existe uma fórmula e você precisa saber ela que vai te permitir dizer quantas linhas tem a tabela verdade envolvida. Você vai construir uma tabela antes de qualquer coisa você precisa ter em mente quantas linhas terá essa tabela. De antemão eu já te falo as tabelas que são mais usadas de maneira geral pelas bancas são as tabelas de duas linhas de quatro que ganha certo? E de oito linhas. Mas eu posso ter tabelas de dezesseis e assim por diante. Então as tabelas de duas de quatro e de oito linhas são as tabelas que você precisa ter em mente como que você vai construí-las. Então aqui ah mas aqui eu estou vendo que tem cinco linhas só um momentinho o que nós vamos fazer? A primeira coluna nós vamos projetar aqui a proposição P a segunda nós vamos colocar aqui a proposição Q e a terceira vai ser justamente o nosso resultado final ou seja ó P e Q então veja que eu acabei de pegar essa proposição aqui composta tá e coloquei ela na linguagem simbólica ó P e Q pronto agora vamos ver como que a gente procede se você olhar aqui minha tabela ó são quatro linhas primeira coisa que eu quero te falar a primeira coluna e a segunda toda vez que você tiver uma tabela de quatro linhas elas serão sempre iguais então você acaba que nesse primeiro caso você já decora porque é sempre a mesma coisa por exemplo a primeira coluna você sempre coloca dois Vs ó e dois Fs vai ser sempre dessa forma nunca vai mudar beleza a segunda você alterna você vai colocar aqui ó VF VF beleza muito bem e a partir de agora nós vamos aplicar a tabela verdade do E então aí você vai discutir comigo o nosso exemplo e aí vai ficando mais claro o porquê que é verdadeiro e o porquê que é falso tá é o que nós vamos entender então você vai me ajudar aqui ó o exemplo tá falando assim a empresa contrata funcionário que fala inglês e fala espanhol né cada linha aqui eu vou considerar como sendo uma pessoa que foi em busca dessa vaga de emprego percebeu então vamos lá a primeira pessoa que busca essa vaga de emprego tá ela fala inglês ó a tabela está me dizendo que ela fala inglês e fala espanhol também percebeu então eu entendo que esse funcionário que essa pessoa que foi buscar essa vaga ela está apta para o cargo diante daquilo que a empresa exige que fale inglês e fale espanhol então aqui ó é verdadeiro tá a segunda pessoa que vai buscar a vaga a tabela verdade fala que ela fala inglês ó é verdadeiro mas ela não fala espanhol sendo assim ela não está apta para a vaga então aqui é falso a terceira pessoa que vai buscar essa vaga né a tabela está falando que ela não fala inglês mas ela fala espanhol então ela não está apta para a vaga e a última pessoa que vai buscar a vaga ó ela não fala inglês e ela também não fala espanhol então ela de fato não está apta para a vaga então quando eu penso na tabela verdade do E tá V com V dá verdadeiro V com F dá falso F com V dá falso e F com F dá falso certinho então essa é a nossa primeira tabela que nós vamos praticar e utilizar o tempo todo fechou então vamos para a nossa segunda tabela nessa segunda tabela nós vamos falar da disjunção inclusiva estamos falando do O e o seu símbolo é esse V veja que eu complementei o mesmo exemplo do nosso primeiro caso e eu mudei apenas o E para o O então eu já coloquei para você eu estou chamando essa proposição simples de P e essa outra de K de Q que são as letras mais usuais e na nossa tabela eu já mantive a coluna 1 e a coluna 2 porque como eu te disse isso nunca vai mudar para tabelas de 4 linhas sempre vai ser dessa forma beleza bom e aqui eu já coloquei eu já converti essa proposição composta para a linguagem simbólica então está aqui P O Q então vamos ler o nosso problema para ver que agora muda um pouco a ideia dele uma empresa contrata funcionário que fala inglês ou fala espanhol percebeu então vamos lá vamos preencher a nossa tabela com base no nosso exemplo então ela está dizendo o seguinte ó a primeira pessoa que busca essa vaga a tabela verdade está dizendo que ela fala inglês percebe e fala espanhol também o que eu entendo ela está mais do que apta porque a empresa ela busca uma pessoa que fale ou inglês ou uma das duas línguas percebe então como essa pessoa fala as duas ela está apta para o cargo a segunda pessoa que busca essa vaga a tabela está afirmando que ela fala inglês mas que ela não fala espanhol mas então mesmo assim ela está apta para o cargo porque a pessoa tem que falar inglês ou falar espanhol então como ela fala inglês ela está apta para o cargo agora a terceira pessoa que busca essa vaga a tabela está dizendo que ela não fala inglês mas ela fala espanhol percebeu ela fala espanhol então ela está apta para o cargo beleza e a última pessoa olha o detalhe que ela não fala inglês e também ela não fala espanhol a empresa está buscando uma pessoa que fala pelo menos uma das línguas nesse caso essa pessoa que ela não está apta para o cargo então a tabela verdade do ou ela fica assim V com V é verdadeiro V com F é verdadeiro F com V é verdadeiro e F com F é falso fechou? muito bem então agora você já tem duas tabelas em mãos vamos para o nosso terceiro caso na tabela 3 vamos falar agora da disjunção exclusiva que é o nosso ou ou e o seu símbolo está aqui um Vzinho e um tracinho embaixo tá? mudei o nosso exemplo para te mostrar a essência dessa tabela agora então o nosso exemplo diz assim José possui 10 mil reais e precisa tomar uma decisão certo? ou trocar de carro ou reformar a casa pronto então veja que foi aplicado o nosso ou ou e aí eu já peguei essa proposição simples já chamei de P e essa outra de K já chamei de Q pronto aí eu já deixei a nossa tabela no jeito a coluna 1 sempre VVFF e a coluna 2 VFVF isso sempre quando elas são de quatro linhas e eu já converti a nossa proposição composta para linguagem simbólica nesse caso aqui ou P ou Q mas veja como a gente escreve beleza? então vamos entender o conceito aí a gente vai pegando o nosso exemplo e vamos respondendo a nossa tabela José então ele tem 10 mil reais no bolso e precisa tomar uma decisão ou ele vai trocar de carro ou ele vai reformar a casa beleza? então vamos ver como que a gente vai proceder no primeiro momento aqui a nossa tabela está dizendo que ele trocou de carro e também reformou a casa isso não pode tá? porque na tabela verdade do ou 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 ele faz uma coisa ou ele faz outra coisa ele não pode fazer as duas então isso aqui é falso no segundo caso a tabela está dizendo que ele trocou de carro e não reformou a casa então ele fez uma escolha ele trocou de carro e isso está correto ele tinha que fazer uma coisa ou outra coisa certo? no terceiro momento a tabela está dizendo que ele não trocou de carro mas ele reformou a casa ele escolheu reformar a casa pronto está correto beleza e no último caso a tabela está falando que ele não troca de carro e ele não reforma a casa não pode porque ele precisa escolher ou ele faz uma coisa ou ele faz outra ele não pode deixar de fazer as duas logo isso aqui está falso então pela tabela verdade do ou ou certo? V com V dá falso V com F dá verdadeiro F com V dá verdadeiro e F com F dá falso fechou? muito bem esse foi o nosso terceiro caso vamos para a nossa condicional pois bem na nossa quarta tabela então nós vamos falar da condicional tá? o que nós chamamos de sim então e o seu símbolo é a setinha com um único sentido que é o caso em que as bancas de maneira geral gostam mais beleza? eu peguei a seguinte situação se João nasceu em Monte Carmelo então ele é brasileiro já dei nome na nossa proposição simples aqui chamei de P e nessa outra eu chamei de Q beleza? já deixei a nossa tabela aqui no esquema coluna 1 e 2 sempre a mesma coisa e eu já converti aqui ó se P então Q então vamos relacionar o nosso exemplo com a nossa tabela o que que vai acontecer aqui ó se João nasceu em Monte Carmelo então ele é brasileiro ó no primeiro momento a nossa tabela está afirmando que ele nasceu em Monte Carmelo então ele é brasileiro ele está tomando isso como verdade as duas partes e está correto concorda? e isso está correto se de fato ele nasceu em Monte Carmelo ele é brasileiro pronto no segundo momento a tabela está falando que ele nasceu em Monte Carmelo mas ele não é brasileiro então você concorda que isso está errado todo mundo que nasce em Monte Carmelo aqui de Minas ele é brasileiro tá? então isso aqui é falso correto? no terceiro momento a tabela está dizendo que ele não nasceu em Monte Carmelo mas ele é brasileiro isso está correto? está correto isso é possível por exemplo se ele nasceu em São Paulo ele é brasileiro se ele nasceu no Rio ele é brasileiro percebe? então ó mais uma vez a tabela está afirmando que ele não nasceu em Monte Carmelo mas ele é brasileiro então isso é possível então está correto e no último caso a tabela está dizendo assim que ele não nasceu em Monte Carmelo correto? então ele não é brasileiro isso pode acontecer? pode acontecer está correto ele pode nascer no México se ele nascer no México ele é o que? mexicano percebeu? então isso aqui está correto pela tabela verdade do se e então nós temos que V com V é verdadeiro V com F é falso F com V é verdadeiro e F com F é verdadeiro pronto beleza? então esse caso é o caso que realmente despenca e muito tá? então agora nós vamos para a nossa última tabela você está chegando na reta final e aí você vai ter as cinco tabelas em mãos tá? então vamos para a nossa quinta tabela chegamos a nossa última tabela que é a tabela da bicondicional que é o se e somente se o seu símbolo é a setinha de dois sentidos beleza? o exemplo que eu peguei foi o seguinte vou me casar se somente se eu conseguir um emprego pronto já deixei aqui essa proposição eu chamei de P essa outra eu chamei de Q lembrando mais uma vez que toda essa informação é o que nós chamamos de proposição composta aí a nossa tabela aqui como de costume já está pré-montada coluna 1 coluna 2 sempre intocáveis e eu já converti aquela proposição composta para a forma simbólica P se somente se Q então vamos relacionar o nosso exemplo a nossa tabela nós vamos ter o seguinte vou me casar se somente se eu conseguir o emprego então vamos fazer a nossa análise no primeiro momento a tabela está dizendo que ele se casou ele se casou e ele conseguiu o emprego então isso está correto para a tabela verdade ou as duas coisas acontecem para estar correto ou as duas coisas não acontecem uma coisa só não pode então nesse caso ele casou e conseguiu o emprego está correto no segundo momento a tabela está dizendo que a pessoa se casou mas não conseguiu o emprego aí não pode isso aqui é falso no terceiro momento a tabela está afirmando que a pessoa não se casou mas conseguiu o emprego mas não pode o se e somente se ele é muito claro então nesse caso ele é falso e no último caso a tabela está dizendo que a pessoa não conseguiu o emprego e também a pessoa não se casou então ela não conseguiu o emprego se somente se ela não se casou logo isso aqui está correto para a tabela verdade isso aqui é um caso um pouquinho mais estranho de compreender mesmo com o nosso exemplo mas é isso aqui pela tabela do se e somente se v com v é verdadeiro v com f é falso f com v é falso f com f é verdadeiro beleza pronto agora você tem mãos algumas informações inclusive as cinco tabelas que você precisa ter tá esse era o ponto chave da nossa aula beleza guarde essas informações é e nós vamos encerrar a nossa aula por aqui amanhã ou melhor na nossa próxima aula nós vamos praticar exercício muitos exercícios então na nossa próxima aula muitos exercícios sobre o que nós vimos aqui beleza espero encontrar você então na nossa no nosso episódio 2 tá e revisa a aula veja pontua anote veja o passo a passo que você precisa para que você possa estar afiado para a nossa próxima aula beleza então foi um prazer inenarrável foi muito bom estar com vocês até a próxima aula valeu